Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 24. Temos aqui um novo evento no Dua Links, que é da Carly Carmine. Já temos aí uma versão da Carly Carmine, mas é como Darkseigner. Agora temos a Carly Carmine normal, ela no seu estado normal. E podemos desbloqueá-la, por isso, personagem nova, gemas. Temos aqui o Dua Links Spotlight dela. Vamos ver aí que rewards é que nós temos, como é que é este evento. E já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal. Partilhem aí, deixem também aí as vossas opiniões sobre o evento. Basicamente, este evento, o objetivo é colecionar aqui, colecionar notas. E podemos fazer isto duelando contra os duelistas no mundo e na ranqueada, no PvP. E depois, estas notas têm missões que nós temos que completar para ter outros rewards. Vamos ganhando esses rewards. Também têm, tipo, os rewards cumulativos, que é tipo a Leather. Podemos assistir a jogadores a fazer missões e também podemos pedir para eles nos assistirem a nós, para darem aí o suporte. E lá está, diz aqui que também vamos ter investigações especiais. Isto deverá ter rewards melhores. Isto só a partir do dia 27. Ou seja, só daqui a 3 dias. Depois, vamos poder ter 10 special ou extra. Até... ok, ok. Tem limite daquelas que temos que ter. Tem limite de assistências que podemos pedir por dia. Podemos pedir até 10. Eu já vou-vos mostrar como é que eu estou aí na pontuação. Aqui diz como enviar. Não tem nada que... é só selecionar a missão que nós temos ali nos requests e aceitar. Nada de que saber. Tem EX Jewels. Tem aí o Character Profile da Carly Carmine. E basicamente é isso. Já teve uma vez no Duel Links. Já teve uma vez. Teve um evento que trouxe. Começou a trazer estas maguinhas pequeninas. Mas lá está. 4.000 pontos. E 4.000 pontos parece pouco. Mas... 4.000 pontos ainda demoram um bocadinho. Mas conseguimos aqui a Carly Carmine. Eu depois vou trazer aí o Unlock dela para vermos aí os Level Up Rewards. Mais gemas. Eu fico contente. É mais gemas. Mas temos aqui então uma carta nova. E é uma carta de Spellbooks. Um monstro do Arquétipo de Spellbook. Os livrinhos de magia. É o Temperance of Prophecy. Nível 3. Terra. Mago. 1.000 de ataque. 1.000 de defesa. E diz durante a nossa main phase. Se ativarmos uma magia Spellbook. Ou se tivermos ativado uma magia Spellbook no turno anterior. Ou não. Não. Se tivermos ativado uma magia Spellbook anteriormente neste turno. Anteriormente neste turno. Podemos tributar esta carta. E invocar especialmente um nível 5. Ou mais alto. Ou mais alto. Luz ou trevas. Mago do deck. Ou seja. Muito bom. Traz rapidamente nível 5 ou mais alto. Há que ver aí que magos podemos usar. Mas sendo luz ou dark. Acho que isto abre aí grandes possibilidades. Isto até com Dark Magician funciona. Dá para trazer ali um Dark Spellcaster fácil. E isto depois diz. Não podemos invocar especialmente outro monstro nível 5 ou mais alto no turno em que ativemos este efeito. Tudo bem. Ou se calhar algum mago que tenha assim uma condição de ativar. Ou uma condição de ativação ser um pouquinho mais difícil. Talvez funcione com este monstro. Definitivamente interessante. Vou tentar usar isto. Eu tenho Spellbook. Já não uso Spellbook há muito tempo. Mas vamos ver. O que é que nós temos mais aqui? Aquilo é nos 9 mil pontos. Garantimos um. Aqui nos 11 mil pontos. Garantimos aqui uma nova Fortune Fairy. Fortune Fairy N. Que é a vermelhinha. De fogo. Nível 2. Maga. Zero de ataque. Zero de defesa. Como as outras. Quando compramos esta carta. Podemos revelá-la. E invocamos especialmente da mão. Ou seja. Mais um no campo. Fácil. Se esta carta for. Invocada especialmente da mão. Podemos fazer target a uma carta setada do oponente. E destruir. Ou seja. Esta carta é muito boa. Esta carta vale a pena. Vale a pena ter. Definitivamente. E é mais uma força aí no arquétipo das férias. Aqui. Esta aqui já tínhamos uma data delas. Esta aqui só temos uma. Mas está aqui prismática. Será que conseguimos garantir uma prismática? Não estou a ver. As outras duas são novas. Aqui. Agora temos aqui. Os Rainbow Packs. Temos o Rainbow Pack e o Gold Pack. Que basicamente algumas missões dão isto. O Rainbow Pack dá aqui. Eu já consegui duas destas só hoje. Uma normal e uma Glossy. Temos esta já tem quatro. E depois as outras. Esta zero, zero. E depois a primeira amarela tem um. Isto no Rainbow Pack. Temos ainda também o Gold Pack. O Gold Pack traz as tipo normais e raras. Não interessa muito. Basicamente é isto. Agora vamos ver aqui. Podem ver aqui. Eu estou com 1150 pontos. Eu estava aqui a farmar. Estava a tentar trazer o Unlock logo junto. Mas pronto. Estão a ver as missões que estão aqui. Há muitas missões que dão gemas. E eu já consegui quase 100 gemas. Ou não. Já consegui. Já consegui bem mais de 100 gemas. Já devo ter conseguido quase 200. Eu acho que estava com quase 700. Por isso acho que não estou longe. Estão a dar boas gemas. Não é só disto. Mas vão vendo aqui. Vai dando três, quatro gemas. Coisas assim. Estas são as nossas missões. Estas o Request Assistant. Podemos pedir ajuda. Já pedi cinco vezes. E depois temos aqui. Nas missões dos outros players. Olha. Por exemplo. Esta aqui. Completei agora. Lá está. Podemos. Por exemplo. Temos esta aqui. Eu já dei aqui a ajuda. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha. Esta aqui. Open Dead Gifts. Podemos aceitar a ajuda. Assim se nós abrirmos. Ajudamos lá eles. Ajudamos os outros jogadores. E compramos de nós tudo. E conseguimos aqui a nossa primeira Fortune Ferry N. Top. Top. Mas. É isto. Vamos. Ok. Conseguimos ali os pontos. Por ajudar. Por isso. Convém. Podemos depois fazer ali também o Receive All. Tenho mais alguma para ajudar. Open Gifts. Por que não? Eu preciso dos pontos por enquanto. Vamos só dar aí um olhinho rápido. Aqui aos Rewards Cumulativos. Temos aqui já 1.200. E vamos ver todos os Obtain. Temos ali. Estão a ver. Gemas. Vão dando algumas gemas. O evento. Aqui já vai dar 10. Tudo bem. 10. 10. Ali. Aos 4.000 pontos. Então. Conseguimos. Ali a Carly Carmine. Tendo em conta que vão dando tipo 10. 20. 30. Ou 50 pontos até. Ou 100. 150. Vai demorar um bocadinho. Mas tentar trazer aí. Quando mais não seja amanhã. O unlock dela. Para ver os Level Up Rewards. Depois temos aqui mais gemas. Temos aqui. Estas leves. Oh. Engraçado. Engraçado. Da Carly Gemas. Garantimos então aqui. Uma Fortune Fairy Ikari Prismática. Pelos vistos. Aos 6.000 pontos. Tudo bem. Temos aqui. Playmado. Ah. 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 Melhor. Há melhor. Temos aí gemas. Garantimos ali uma Prophecy. Nos 9.000 pontos. Temos mais gemas. Garantimos aqui outra vermelhinha. Estou contente. Já tenho uma. Mais gemas. E temos o Icon ali no fim. De resto acho que não tem assim. Grande coisa. Basicamente é mesmo só isso. É só fazer missões este evento. Dura até dia 31. Ou seja. Temos aqui uma semaninha com este evento. Mesmo para obrigar o pessoal a fazer PVE. Mas tem aqui muitas missões de jogar na ranqueada também. Já completei aí. A dar gemas. Oh. Por exemplo esta aqui. Jogar 10 duelos no rank. E dá ali 5 gemas e 30 pontos. Pronto. Não é muitas gemas. Nem é muitos pontos. Mas também vamos jogando na ranqueada. E vamos ganhando os rewards lá. E é mesmo para obrigar o pessoal a jogar. Não é de longe dos melhores eventos. Mas é uma maneira de entreter. E o pessoal agora está aí também. De quarentena. Dá para ir farmando isto. Por isso pessoal. Deixem aí as vossas opiniões sobre o evento. Já sabem. Deixem aí o gosto no vídeo. A vossa ajuda aí é sempre importante. Inscrevam-se aí no canal. Se ainda não estão inscritos. Agora esta semana. Hoje mesmo. Já entrou em vigor a banlist. Então vamos ter torneio. Agora sim. Rapidamente. Eu pensava que a banlist entrava em vigor há uns dias atrás. Mas não se esqueçam de estarem inscritos aí no torneio. No canal. Para poder participar no nosso torneio. Challenger Series. Deixem o gosto. Inscrevam-se. Partilhem. E tudo mais. E pessoal. Acho que isto. Vai dar umas boas gemas. Eu já tenho ali. 846. Quero trazer aí alguns decks novos. Estamos a meter aí os decks em dia. Vou fazer por famar. E ter aí gemas para arranjar as cartas que me faltam. Mas com isto eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Até lá pessoal. Fiquem bem aí. Tchau.